The King of Fighters sem dúvidas é uma importantíssima franquia que conquistou fãs do mundo todo. Sua importância vai além quando percebemos que rivaliza com outros grandes títulos de peso e principalmente bate de frente com o gigante Street Fighter. A franquia está prestes a ganhar mais um episódio em sua trajetória com The King of Fighters XIV e trará personagens tridimensionais, abandonando assim os clássicos sprites dos jogos anteriores. Apesar do visual se afastar dos clássicos sprites que estamos acostumados, a jogabilidade promete trazer de volta o espírito dos arcades para o console. Ainda é muito cedo para chutar se o game será um sucesso ou não, mas a julgar pela demonstração podemos nos aventurar em trazer uma prévia do que o game está disposto a oferecer. A SNK sempre foi uma respeitada produtora de games, tendo em seu currículo grandes títulos como Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Shodown, World Heroes, dentre outros. Mas foi em 1993 que a empresa resolveu fazer uma brincadeira com os fãs e colocou o protagonista da série Art of Fighting e Ryo Sakazaki como personagem jogável em Fatal Fury Special. Os jogadores adoraram a ideia, estimulando a SNK a levar adiante o conceito e produzir o seu próprio crossover. Foi assim que surgiu The King of Fighters, com lutadores dos consagrados jogos da empresa e novos personagens criados exclusivamente para a nova franquia. KOF 94 foi o primeiro crossover dos jogos de luta da história dos videogames. O jogo trazia o conceito de times, enfrentando onde você escolhia uma equipe pré-definida, com três lutadores e enfrentava outras equipes ao longo do torneio. Não era possível alternar entre lutadores durante a batalha, sendo assim o próximo personagem só enfrentava no combate quando o anterior era derrotado. Cada ano a franquia ganhava uma atualização com um jogo novo, e trazia o seu nome e o ano em que ele era lançado. Obviamente a cada lançamento o jogo era desenvolvido e balanceado, o que acarretou em um game melhor do que o outro. Porém, com a dificuldade de se manter atualizada com a modernização dos hardwares, a nova geração que chegava a todo gás no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, a empresa acabou entrando em falência no ano de 2002. Esta dificuldade e a absorção da Playmore, a empresa que quase ninguém conhecia, acabaram gerando jogos de baixa qualidade e deixando os fãs decepcionados. No ano de 2015, mais precisamente no dia 6 de agosto, a Leio Millenium comprou a maioria das ações da SNK, e prometeu reerguer as franquias, tornando todas as propriedades intelectuais uma potência novamente. O primeiro game que vai mostrar o que podemos esperar disso é o aguardado The King of Fighters XIV. KOF XIV promete resgatar a época de ouro da franquia da SNK. A empresa promete trazer de volta tudo ou partes que conquistaram os fãs desde KOF 98. O game está previsto para ser lançado em 23 de agosto de 2016, e traz mais uma incrível saga. O logo da empresa volta a ser somente SNK, mostrando assim que eles realmente estão dispostos a voltar às raízes. Aqui teremos vários modos de jogo, que conta com o modo história, onde jogaremos com o time escolhido dentro de um arco que se desenrola ao que tudo indica através de CGIs que mesclam no decorrer da campanha. Há uma robusta história single player, onde vários anos se passaram desde o primeiro torneio KOF. Agora é um negócio em todo o mundo. O KOF global vai decidir quem é o mais forte e como os indivíduos e as empresas com suas próprias ambições têm vindo competir. Os jogadores competem contra os adversários controlados pela CPU para desbloquear o enredo. O modo online onde estaremos conectados através do Pert Battle com outros jogadores ao redor do mundo, participando de um time que abrigará até 6 jogadores em uma partida 3 contra 3. A experiência online promete ser bem estável em The King of Fighters 14. A SNK dedicou muito tempo no desenvolvimento para melhorar o netcode do jogo, para dar melhor experiência online possível para os jogadores. KOF 14 vai usar uma arquitetura online do PS4 para dar toda uma série de conveniências. Aqui jogaremos e também seremos um espectador possibilitando salvar os dados de replay das batalhas com um único perfil online conectado com os amigos. Novatos e veteranos podem aprender como ser mais fortes com os jogadores mestres no recurso de treinamento online. Encontre um senpai que irá ser seu tutor no caminho para a grandeza. The King of Fighters 14 irá fazer o uso total das funcionalidades online do PS4 para expandir as comunicações e comunidades dos jogadores. No modo missão teremos 3 modos de jogo, sendo eles os desafios, ataque ao tempo e o modo sobrevivência. No modo versus poderemos jogar em até 2 pessoas no mesmo console e fazer aquele contra bacanudo com um amigo a moda antiga. O treinamento nada mais serve para afiar as suas habilidades e macetes para não fazer feio nas lutas. Já o tutorial ensina as noções básicas e aqui é indicado somente para quem nunca jogou KOF na vida. Também teremos um campo dedicado a ter acesso aos dados dos jogadores e dos rivais. A galeria vai trazer as artes e desenho dos anos 90 do Shinkiro, dentre algumas outras novas. E claro, as opções, onde podemos personalizar controles, sons, dentre outras coisas. Há 50 lutadores no total. 31 retornam dos jogos anteriores da série KOF e entram 19 personagens novos. Todos os 50 personagens estarão disponíveis logo no lançamento do jogo. Esses 50 lutadores, movesets e cenários serão renderizados em gráficos em 3D, preservando a essência do estilo visual do KOF em um plano 2D. Através da extensa playtesting e balanceamento, os controles foram simplificados e as mecânicas de combos em modo Max foram revisadas para criar um sistema mais competitivo da história da SNK. As novas mecânicas funcionam da seguinte forma. Um novo sistema de Max Mode vai permitir o acesso ao movimento X, que quando ativado requer uma barra do Power Galg. O Clímax Cancel é a marca registrada da série KOF e evoluiu profundamente. Em The King of Fighters 14 ela permite ao jogador usar os Super Special Moves até 3 vezes, levando um combo sequencial definitivo e um dano devastador. Usar 3 barras do Power Galg permite aos jogadores fazerem o Clímax Supers. Se apertarmos rapidamente o botão de soco fraco, vamos aplicar um ataque automático de combo chamado Rush Mode. Isso vai dar menos dano comparado aos combos normais. O sistema de empurrão que é aplicado quando apertado os botões de soco forte mais chute forte, faz os oponentes serem arremessados no canto da tela, ficando vulneráveis a combos. Roda disse em uma entrevista para 4gamer que o objetivo principal para esse título é tornar o KOF mais fácil de jogar da série. De acordo com ele, as duas principais razões para fazer a transição para o 3D é se adaptar às máquinas high-end e dar uma experiência 3D para SNK, para que eles possam competir no mercado de consoles novamente. Ele acha que é difícil transmitir adequadamente o charme do elenco de KOF em 3D, mas espera que os modelos dos personagens continuem a melhorar a partir de sua revelação inicial. Roda espera atender aos fãs de KOF 98, KOF 2002 e KOF 13 com essas novas mecânicas do jogo. E é isso, gurizada. Espero que tenham curtido mais essa rápida prévia. Infelizmente, não tive tempo para produzir um vídeo mais elaborado devido ao problema que passamos. Se curtiram, avaliem o vídeo para nos ajudar. A todos um grande abraço e até a próxima. Fui!